E nesse vídeo vou te mostrar uma dica muito interessante para você economizar mais bateria ainda no seu Motorola, além de uma carrada de vídeos que já tem aqui no canal sobre esse assunto, beleza? Então é uma dica que funciona de verdade e que de fato poucas pessoas utilizam dessa dica para economizar bateria no seu Motorola. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é como que ativa o modo telastia no seu smartphone Motorola. Lembrando que os aplicativos precisam ser compatíveis com essa função, então é basicamente isso. Mas se você é novo aqui, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu like porque é muito importante e agora vamos seguir com o passo a passo. Então, para você economizar mais bateria no seu Motorola com essa dica bem simples, basta vir na configuração, clica na bateria do seu Motorola, clica em detalhes de uso e aqui está o gráfico que vai te ajudar a economizar bateria no seu Motorola. Então, como que funciona? Primeiro você aqui vê os aplicativos que mais consomem bateria do seu smartphone, né? Então, também é os que mais é utilizado. O que você vai fazer? Primeiro, é restringir ele para segundo plano. Como que funciona? Quando você está usando o TikTok, ali vendo vídeo, curtindo, comentando, compartilhando, você está utilizando o TikTok e consequentemente vai aí consumir sua bateria, né? Quando você sai, ele continua funcionando em segundo plano, ou seja, na sincronização ali, ele vai permanecer funcionando e consumindo bateria, mas você pode restringir ele para segundo plano clicando aqui em restrição e aqui restringir. Ou seja, depois que você sair do TikTok, ele não vai mais funcionar em segundo plano. Consequentemente, não vai mais consumir bateria, enquanto que você não utiliza mais o TikTok. E isso vale para todos os aplicativos. Basta você voltar aqui e ver qual que está mais consumindo bateria. Então, você clica aqui no Instagram também, clica aqui em restrição e restringir e pronto. Depois que você sair do Instagram, ele não vai continuar funcionando em segundo plano, ou seja, vai economizar mais bateria. Temos aqui também o YouTube, restrição para segundo plano, restringir e pronto. Ele já também não vai mais funcionar em segundo plano. Então, isso vai fazer com que a sua bateria dure mais tempo longe dos carregadores das tomadas, beleza? A outra dica simples é como ativar o modo tela cheia no seu Motorola. Pessoal, é uma dica bem simples de verdade, que é muito fácil de ativar. Você vê nas configurações, clica aqui em tela do seu Motorola, clica em avançado, clica aqui, tela cheia aqui. E aqui está a preview, como que funciona a tela cheia. Olha só, dessa forma aqui. Então, é o seguinte, vamos lá. Digamos que o TikTok está aqui para ativar o modo tela cheia. Eu vou ativar, mas eu vou lá abrir o TikTok e já não funciona o modo tela cheia. Significa que esse aplicativo TikTok, ele ainda não é compatível com essa função. Então, é sempre bom você permanecer atualizando ele via Play Store para que o TikTok venha implementar essa função de modo tela cheia no seu aplicativo, beleza? Então, depende muito se o aplicativo é compatível para essa função funcionar em modo tela cheia. Aqui também temos outros aplicativos, olha só. Temos o YouTube, temos aqui o Caixa Tem, o aplicativo da Caixa, um banco aí. Tem aqui o Mercado Pago, o Aliexpress. Temos aqui um aplicativo de edição de fotos, né? Aqui, olha só. Temos outros, vários aplicativos, pessoal. Vai aí do seu interesse para você ativar o modo tela cheia no seu aplicativo do seu smartphone Motorola, beleza? Então, se você gostou, dê o joinha. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Fui!